sobre isso. O que os caras falam, né, cara? Tipo, começou na Marcha Sfera um negócio, tipo, tem o Trunks do futuro, vamos falar mal do Trunks do futuro um pouco, eu falo, não é você, Teilo, que eles estão com esse negócio, se você não for aquele cara perfeito, né, cara, o cara que tiver, que tem aquele, aquele, aquela queixo quadrado, né, um olho azul, loiro, um metro e noventa, um pau de quarenta centímetros, você tá fudido, cara, nenhuma mulher vai querer você. Você tá sabendo dessa teoria ou não? Mano, é, é, tipo, não sei se é bem isso que eles falam, tá ligado? Mas eu tô ligado na Blackpill, que fala muito de aparência, tá ligado? E eu acredito, sim, que a atração genuína, tá ligado, é muito real, tá ligado? É muito, sorry, é muito real, tá ligado? Porque eu vejo isso em festa, tá ligado? Eu não bebo, tá ligado? Então, quando eu vou em festa, dá pra me ver nitidamente o que rola, tá ligado? Então, tipo, dá pra ver as minas, tipo, namorando e dando mole pro cara que é bonito, ou, tipo, tá em camarote dando mole pro cara que não tá no camarote, mas é mais bonito que o cara que tá no camarote, entendeu? Então, isso realmente acontece, tá ligado? Mas, óbvio que não vai ser só esse cara que vai pegar mulher, tá ligado? Então, tipo, tem, tem sim, tá ligado, uma vantagem, o cara que nasce com genética, isso não pode ser negado, mas não significa que você, que tem um i60 de altura, não vai pegar ninguém, pô. Também não é assim, não. Exatamente. Existem anãs, né? Mulheres anãs que, ela vê você com 1,60 e vai falar, nossa, esse cara é um cara gigante, né, mano? Ah, não é, né, tá ligado? Mas o VSM do homem, tá ligado? Tem mais de um pilar, tá ligado? Não é só o pilar da beleza ou do físico, tá ligado? Tem o pilar do, sei lá, da personalidade, o pilar do conhecimento. Da grana. Da grana, do status. Então, tipo, o Yudi, mano, o Yudi lá, o cara tem 1,55, mais ou menos. Tem? O Yudi. Quem é Yudi? Yudi é um que dava Playstation. Ah, eu não conheço, cara, eu sou muito velho, eu não jogo, eu não jogo, cara. Enfim, ele é famoso, tá ligado? Ele é famoso, então, ele tem 1,55, pra caralho. Pra caralho, aí, galera, o Yudi cata a mulher pra caralho, diretorando, mano. Eu tenho um colega meu, que ele é mal baixinho, cara, aqui em Londres, né, e eu acho que ele deve ter por aí, 1,55, uma coisa bem baixa, e ele é feio, vamos falar mal dele, se ele é feio, baixo, pobre, mano, e ele cata umas mina europeias, italiana, já catou, catou polonesa, gata, mina, tipo, na minha opinião, uma 10, barra 10, certo? E não tem problema, cara, o cara tá comendo várias aí. Mas o que você acha desses homens que estão chorando? Porque eu notei também que tem muitos homens agora fazendo, tipo, daqueles caras incel, né, cara, os incéis que estão lá, não, tá tudo perdido, é o fim do mundo, pô, já nasci assim, baixo, já era, já não tem mais o que fazer. Cara, eu nunca entendi esse argumento do incel, eu já conversei com o Silas, eu acho. Você conhecei com ele? Já, já, já conversei com ele. Mas, tipo, não, eu não sei se eu conversei com o Silas, não, mentira, eu já conversei com o Silas, sim, a gente fala sobre o Nessa Hanlita, mas eu dei uma proposta pro Silas, eu falei assim, mano, você me manda suas fotos e eu vou criar um Tinder pra você e eu vou conversar com as mulheres. Ele não deixou. Não deixou. Aí não tem o que o cara fazer, tá ligado? Aí o cara quer se continuar lá, tá ligado? Porque ele falou que não gosta e tal, mas beleza. Ele não gosta de mulher, eu tô ligado. Não, não é que ele não gosta de mulher, mas, tipo, ele deixou, não deixou, tá ligado, não é o bagulho que ele quer. Então, tipo, não sei porquê, tá ligado? Se ele acha que ele não conseguiria, porquê ele teria o medo de eu conseguir? Entendi. Detorando. Só tô alguma coisa no áudio aí, cara. No meu? É. Tipo uma panela de pressão ligou aí. Mas beleza, voltou ao normal. Não tem problema. Ah, eu dei um toque aqui. Ah, beleza. Não tem problema. Tô fazendo um feijãozinho aí, na boa. Detorando. Exatamente. Eu, mano, eu já tinha um debate com o Silas em céu, foi um debate que eu detonei ele, coitado. Depois do debate, o cara nem sabia mais como voltar pra casa. Ele teve que ter ajuda do submundo, que o submundo teve que pegar e segurar o Paypal dele, cara. Porque ele ficou sem rumo, cara. Mano, é que você falou a verdade, cara. Principalmente, o cara se... Diz ele que tem grana. O cara se veste estranho, né? Outro dia colocou uma foto dele vestido de rosa. Eu achei muito suspeito isso. Opa, chegou o macho brasileiro aqui. Daí ele pegou, voltou, usando uma foto de rosa, falando que vai lutar contra a Matrix. Entendeu? Eu achei, nossa, meu Deus, cara. A Matrix vai ganhar fácil essa, mano. Certo? Mas, voltando ao ponto, eu entendi você. Você falou que você não bota fé nesse negócio de de incel. Mas se o cara foi... Se o cara se achar... Se não acha que é mais fácil... De repente aquele cara pegou, né? Ele pensou assim... O cara nem tentou direito, né? O cara, de repente... Ou, de repente, tentou uma vez. Levou um não. Porque é foda levar não, cara. Você leva não? Eu não acho, mano. Quando eu era mais novo... Esses dias aí, o Atitude Al falando que ele, até uma vez, tava tentando uma mulher, né? E acontece que a mulher, parece que pegou, não saiu com ele, saiu com outro cara, que tinha um pau maior que o dele. É, como que ele vai saber que o... Não? Eu não falo uns bagulho dele. Falou sim, cara. Falou sim. Não, não. Quer postar? Quer postar? Mano, mentira, mentira. Aposta, aposta, aposta. Aposta, aposta. Gente que tá no chat aqui, isso é verdade ou não? Entendeu? Vamos ver aqui. Eu quero ver o vídeo, eu quero ver o vídeo. Alguém entrega esse parte do vídeo aí e fala, mano. Fala a verdade com você, eu não vi o vídeo. Quem falou isso foi o Dan Malandragem, que falou pra mim. Não, mentira, pô. O Miguel não falou. Eu assisto, Miguel, pô. Não, os caras tão falando que não. Sei lá. Foi nos últimos, mas sim. Ele já havia mamado o cara. Por isso que ele sabe. Não, pô. Mentira, mentira, mentira. Não, a gente vai... Eu vou pegar. Se for verdade, amanhã eu vou mandar o vídeo pra você. Certo? Mas, não é. Não, beleza, beleza. Mas eu sei. Foi o que o cara me falaram. Não, não. Tá acreditando nos caras aí, não, pô. Mano, eu assisto, Miguel, pô. Eu assisto.